Se inscrevam aqui no canal, por favor, é muito importante, tá? Pra vocês se inscreverem aqui, é só você clicar ali, ó, inscreva-se. Ativa o sininho, deixa um comentário, um likezinho, não mata ninguém, não é mesmo? É bem rápido. Só aguentar, bem rapidinho. Gilete, garfo, né? E lixa, não tem negócio? Tinha uma lixinha também, acho que com tesoura você puxava os fios assim. E ia repicando. Eu passava dias nisso, porque não era demorado e tal. Então, pegava um tempinho do dia, aí eu ia lá e fazia, no outro dia eu fazia mais pouquinho. Quando dava uns três dias, tava pronto. E nesse tempo você tava na escola também? Tava, mas eu tive que parar com... quando meu pai morreu. Ah, então você não terminou o colégio? Não terminei, eu parei no nono. No nono, ah. Quando eu concluí o ensino médio. E minha filha é um babado tão grande. Será que eu conto do meu pai? Não sei. Não, só se você se sentir à vontade e quiser contar. É que é muito grande a história, eu vou ficar quatro horas aqui contando. Não, só se você quiser contar, pelo amor de Deus. Eu vou contar bem rapidinho. É que o meu... bem, bem rapidinho, coisa básica. O meu pai, ele morreu faz sete anos, tinha 13, isso. Meu pai não era uma pessoa muito certa, tipo, honesta. Ele fazia coisinhas erradas, porque a gente tinha... A gente passava muita necessidade. Aí, ou ele entrava numa vida tão boa, ou a gente passava muita necessidade. O dinheiro que minha mãe recebia era muito pouco. Ela era costureira, recebia, sei lá, menos que um salário mínimo. Era pra três filhos. Eu, ele, tem a outra mais velha. Você é do meio ou você é... Eu sou a caçula. Ah, você é mais nova. Ele é do meio, tem a outra mais velha. Ah, tá. E aí... Eita, pra onde eu começo? Aí, pronto. Aí ele fazia, tipo, sabe? Era uma vida muito doida, assim. Porque pra mim era normal. Tipo, eu assistia TV. Às vezes saia notícia do meu pai, tipo, em programa policial, sabe? E aí minha mãe, tipo, minha mãe tentava explicar assim, falava, ai filha, é pra gente conseguir se manter, tipo, se ele não fizer isso, sabe? Sim. Aí, pronto. Aí ele vivia isso. Tipo, eu não conseguia muito ver ele, porque ele quase sempre tava preso. Então, ele não era tão presente. Mas era meu pai, né, gente? Não tem muito o que falar. Sim. Aí, pronto. Ele foi preso quatro vezes. E aí, da última, ele ficou com aquela pulseira, sabe? Na tornozeleira. Que ele podia... Ele só podia sair de casa por certos quilômetros, assim. E aí, enfim, ele meio que parou com isso. Ele falou que não ia mais, que não dava mais certo, que era muito sofrimento. Nossa, era tanta coisa que rolava. E aí, pronto. Só que aí, quando você entra nessa vida, meio que não tem muito como sair, né? E aí, ele devia uns negócios. Ele não tava 100% direito. E aí, vieram cobrar. Mataram ele na porta da minha casa. Em Fortaleza. Você tá brincando. E você tava em casa? Você tava em casa? Eu tava na... Nossa, eu tava na sala de casa. Ai. Assistindo uma alhação. Ai, Mara. É por isso que eu não sabia se eu falava ou não. Fofa, meu Deus. Ai, meus sentimentos. A gente não tem muito o que falar, né? É muito delicado. Mas pai é pai. Pai é pai. Mãe é mãe, isso mesmo. E ele tava ali para um bem, né? Sim. Véio, era muito doido. Porque, tipo assim, a gente queria que ele saísse disso. Eu queria ter uma família normal. Que trabalhasse normal. Mas não dava, porque senão a gente ia passar muita fome. Sabe? E vocês moravam na periferia? É, mais ou menos, né, Linco? Era na periferia. No Genibaú. Eu até contei essa história numa... Meio mal contada, assim, essa história. Eu nunca contei isso em lugar nenhum do meu pai. E aí eu contei só sobre a minha cidade numa entrevista que eu dei para a TV. E aí eu contei, porque eu tava com medo de contar sobre o meu pai. E aí eu falei, ah, que eu fiquei com trauma de tiro. Porque ele morreu com quatro tiros na cabeça. E aí eu contei que eu saía de casa. E isso durante uns cinco meses, assim. Eu tinha 13 anos. Aí eu fiquei meio doidinha na minha cabeça. Eu tô da minha família. Durante uns meses. E aí com 14 eu já consegui seguir minha vida. Comecei a gravar meus vídeos e sair normal. Só que durante isso, esse período, eu ficava com muito medo de sair de casa. Eu tinha medo de... Tipo assim, eu morava na favela e do nada a gente escutava tiro, sabe? Tinha fogos, às vezes, que era pra comemorar que alguém tinha morrido. Era muito pesado, assim. E aí eu contei isso numa entrevista. Eu falei que eu tinha medo de tiro. Sim. Aí a galera associou com a minha época que eu comecei a sair, já que eu já tinha, né? Tava de boa com os meus 14, 15 anos. Aí eles falam que eu... Tipo, que eu nego minhas origens. Que eu tinha medo de sair na rua, mas eu vivia nos lugares. Só que isso foi bem depois. E o meu trauma de tiro é por causa do meu pai. E eu não tinha... É. E eu não tinha contado isso na entrevista. Porque eu tava com medo. Sei lá, o que eu vinha pensar. Mas hoje em dia eu já tô tão assim que eu nem digo. Sabe? Mas você não tem culpa do seu pai. Ah, então. Você... Ele é seu pai. Era o meu pai. Tipo, era o meu pai. E acho que, às vezes, na sua cabeça, naquele momento, né? Naquela idade, você poderia pensar que poderiam cobrar a família também. E aconteceu. Sério? Então, a história que eu parei de estudar foi por isso. Quando ele morreu, aí... Tipo assim, a cena foi assim. Ele tava sentado em frente à minha casa. Porque ele não podia sair. Tava com a torna brasileira. Meu irmão tava trabalhando. Ele trabalhava... Tava trabalhando ou tava na escola? O quê? É, não. Mas tu tinha acabado de chegar. Deixa eu contar. Aí você chegou do trabalho de bicicletinha. Foi só o tempo do meu irmão entrar na garagem. Era tipo assim. A entrada da minha casa. A garagem. A sala. Eu tava aqui na sala. Dava pra ver... Dava pra ver meu pai, assim. Sabe? Sentado. E eu tava sentadinha com a minha irmã... Com a minha mãe assistindo uma alhação. Específica. Aí meu irmão só entrou, colocou a bicicleta pra dentro, tirou o boné e ia sentar com ele. Porque toda vez que ele chegava do trabalho, ele sentava com ele lá na porta da casa. Aí quando ele... Antes dele pisar, assim, sabe? Pra fora da porta. Aí mataram ele. Então você viu tudo? Sim, todo mundo viu, tipo... A gente tava esperando também. É, tava tudo aberto, assim, escancarado. Que a gente sempre deixava, né? E aí, tipo, eu só ouvi uns tiros. Aí pra mim já era normal escutar, né? Porque eu sempre tinha... Quando eu olhei era meu pai. Falei, bacana. Aí a minha mãe falou pra gente sair pro quintal. Que a gente tinha esse costume, tipo... Sei lá. Tinha várias vezes que polícia chegava na porta da nossa casa pra, sabe? Procurar o meu pai e tal. E a gente corria pro quintal. Aí foi a mesma coisa. A gente achava que era, sei lá, polícia ou alguma coisa. Mas era alguma coisa que ele devia, que a gente não sabe até hoje. E aí esse cara... Ele não tá mais vivo hoje, né? Não tá. Porque ele foi um pesadelo. Depois disso, ele viu que meu irmão tava lá com meu pai. Ele começou a achar que meu irmão também era. Só que meu irmão matou nem almoço. Ele tinha acabado de chegar do trabalho dele. Bonitinho, fofinho. A gente ficou com muito medo nesse período. Tipo assim, ele saía pra trabalhar. E esse cara morava lá pela Zedondeza. E seu irmão trabalhava com o quê? Ele trabalhava numa oficina estofado. Fazendo o pezinho de sofá, sabe? Alumínio. Pois é. E aí ele continuou nesse trabalho. Eu continuava estudando normal. Só que o cara morava na Zedondeza. E aí às vezes ele, sei lá, seguia meu irmão do trabalho. Juro por Deus. Nossa, a gente passava muito nervoso. Teve uma época que foi tão pesado. Que aí eu parei de estudar. Porque minha mãe falou, não dá mais. Eu não tenho mais pais. Ela não conseguia ficar, sabe? Ela não conseguia nem trabalhar. Porque eu ficava preocupada com esse menino e com todos os filhos, né? Lógico. E aí a gente falou que... Ela decidiu que a gente ia pra Sobral. Morar em Sobral. É o interior do Ceará. É o interior do Ceará. Tem medo de errar. Aí a gente foi pra Sobral. Porque uma família... Uma parte da minha família mora lá. Aí a gente ficou na casa... Eu fiquei na casa da minha prima. Aí ficou eu e ele. Minha mãe não podia porque ela tinha que trabalhar. E aí eu parei de estudar. Tipo, eu não sabe... Ela não conseguia me matricular. Porque tinha que fazer... É muito papel. Era muita coisa. Ela tinha que cuidar da outra filha que era mais velha. Que já tava começando a trabalhar também. E aí foi toda uma baldeação. Que eu não consegui terminar. E aí ficou vocês dois no interior. E ela e a sua irmã no... Isso. Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, na nossa casa. Porque aí elas tinham que viver a vida lá, né? Sim. E aí eu e meu irmão, quando a gente era o do... Eu era a mais novinha. E ele era o do meio. É o do meio. A gente só ficava lá. Tipo, eu ficava lavando os pratos da minha prima. Ajudava ela em casa. Ela tinha uma filhinha. Ajudava a cuidar. E aí... Você tinha quantos anos nisso? Treze. Eu ia fazer quatorze. Faltava um pouquinho pra essa virada, sabe? Pra eu voltar pra Fortaleza. Aí a gente foi... Eu lembro que a gente saiu dessa casa. Que eu não consigo mais ver essa casa. Nem foto. Ainda existe a casa? Existe. Tá alugada. Mas eu não vou lá nem a pau. Ah, é de vocês a casa, então? É, era não. A foto... A casa que vocês moravam. Isso. A casa que a gente morava. Que aconteceu muita coisa ruim, sabe? Inclusive o final desse babado. Não consigo ver por nada. A gente saiu de lá. Fui morar na casa da minha avó. Que era no mesmo bairro, assim. Aí foi nessa casa. Que a gente começou a ver melhor. Tipo... Eu comecei a ter acesso à internet. Que eu não tinha até então. Comecei a ver vídeo no YouTube. Comecei a ver o Daniel Sabó. E a Fit Dance. Comecei a dançar. Ah, isso explica tudo ali. Que bom. E você gravava... Vá, 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 vá. Tá.